Aê, caralho, cê é herói, cê é o de Guilherme É o Guilherme, cara, e já não me lembra Deixa mais, deixa mais, deixa mais Ela quer putaria, vem, ela quer putaria Vem, ela quer putaria, vem, ela quer putaria Vem, você não tacou na xereca, jogou na xereca na cara dos cria Vem, você não tacou na xereca, jogou na xereca na cara dos cria Vem, vem tacou na xereca, jogou na xereca na cara dos cria Vem, jogou na xereca, tacou na xereca na cara dos cria Ai, 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 novinha do xerecão Tu macetou meu pau com esse sentadão Ai, 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 novinha do xerecão Tu macetou meu pau com esse cetadão Ai, 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 novinha do xerecão Tu macetou meu pau com esse cetadão Ela quer, ela quer, ela quer putaria Senta a gordinha, senta a gordinha, senta a gordinha Ela quer putaria, vem, ela quer putaria Ela quer putaria, vem, ela quer putaria Vem, você não tacou na xereca, jogou na xereca na cara dos cria Vem, vem tacou na xereca, jogou na xereca na cara dos cria Vem, jogou na xereca, tacou na xereca na cara dos cria Ai, 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 novinha do xerecão Tu macetou meu pau com esse sentadão Ai, 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 novinha do xerecão Tu macetou meu pau com esse sentadão Ai, 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 novinha do xerecão Tu macetou meu pau com esse sentadão Ela quer, ela quer, ela quer putaria Ela quer, ela quer, ela quer putaria Ela quer, ela quer, ela quer putaria Vai! Senta a gordinha, senta a gordinha, senta a gordinha, senta a gordinha Vai! Senta a gordinha, senta a gordinha, senta a gordinha Vai! Senta a gordinha, senta a gordinha, senta a gordinha Eduardo!